LENGAAAIA E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e rapaziada Hoje vamos abrir aí uns baús que, cara, você não tem mais visto isso, mano Você eu tenho certeza que não viu mais isso, mas é muito top Eu tô aqui na minha conta secundária, nós vamos abrir hoje em duas contas diferentes Isso mesmo, nas minhas duas contas secundárias e na minha conta mini, vamos dizer assim, né rapaziada Então vamos lá, vamos aqui, primeira coisa, você vai ver aí um baú que não tá sendo mais aberto Eu tô entrando aqui pela primeira vez depois que lançou aí o Fantasma Real nessa conta Então tem muita coisa pra ver ainda aí, porque é a primeira vez, é a primeira vez Então vamos lá, vamos clicar aqui, ó, beleza, já recebi isso aqui, vou deixar abrindo aqui 8 horas E ó, tá tudo piscando, malandro, porque tem várias novidades Tem coisa pra caramba, missão TV Royale, vamos abrir esse baú aqui Porque é um baú que já tava pendente aqui, vamos lá, vamos ver o que vai vir aqui Eu preciso ver alguma coisa boa, mano? Você é louco? Não, não vem Não dura muito essas expectativas Beleza, vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui tem o desafio do Fantasma Não tem entrada grátis ainda, então dá pra gente brincar também Mas, é claro que hoje nós vamos abrir aí alguns baús muito legais Deixa eu pedir aqui uma tropa aqui também Vou pedir aqui a Horda de Servos Beleza, vamos dar uma olhada aqui, o que que tem aqui na nossa Lodia Temos aí na Lodinia, na Lodinia nós temos aqui, ó, o baú mágico e super mágico Da mesma forma que eu abri na conta principal Tem aqui ativo, tá, grátis aqui uma graninha, nunca é mal, né 400 de ouro aqui pra pegar uns goblizitos Gangue de goblizitas 40 mil, mano, ah, não tem ouro, não tem ouro Sem chance Tá, beleza, vamos lá então Vamos então para abrir o baú que ninguém mais tem, mano O baú que ninguém mais tem, mano Vamos abrir hoje dois baús super mágicos Mas, como dois, Bruno? Só tem um? Calma, que na outra conta também tem um baú super mágico pra abrir Então, vamos começar pela conta secundária A Beclash do clã Beclash Team Vamos lá, vamos abrir aí o baú super mágico que hoje Eu quero só ver se ele continua bom, vamos lá Na minha conta principal eu abri dois baús super mágicos ontem E veio carta lendária Será que vai vir nesse? Vamos ver juntos Então, vamos lá Primeiro baú super mágico Já veio uma graninha aí, um ouro bacana que eu tô precisando Esqueletos Temos também caçador Caçador pro nível dois Muito bom Caçador pro nível dois Beleza Gigante, muito gigante 35 gigantes Maravilha, né, rapaziada Vamos lá, mais uma carta aqui Tesla A outra aqui Cabana de bárbaros Nada tão legal, nada tão legal A próxima carta Nossa, lendária Lenda Carrinho de canhão Veio 20, mano 20 carrinho de canhão E vai vir Uma lendária Para a conta secundária Molecote Mano do céu Tá Vamos torcer pro Mineiro Que não tenho também ainda É... Bruxa Sombria Essa aqui eu tenho, eu não lembro Eu acho que eu não tenho Bruxa Sombria nessa Não tenho Então seria muito top ter Bruxa Sombria Nessa conta, rapaziada Vamos de lá Vamos torcer Bruxa Sombria Ou Mineiro Vamos lá 1, 2, 3 e... Foi Vai, 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 vai Mineiro Desbloqueamos o Mineiro, mano Que boca, irmão Que boca, mano Lenda Mineiro, mano Show de bola, mano Show de bola, rapaziada Vamos lá Ganhamos o Mineiro E agora conseguimos desbloqueá-lo Aqui nessa conta, mano Show de bola Deixa eu pegar aqui a outra O outro baúzinho aqui Beleza Aqui zerou Então foi o seguinte, rapaz Ó Já desbloqueamos o Mineiro, mano Cadê o Mineiro? Cadê o Mineiro? Aqui o Mineirão Mineirão Boa Show de bola, rapaziada Então foi o seguinte Vamos pra outra conta E eu já volto Três horas depois Pronto, rapaziada Já estamos na outra conta Na conta Bruno Clash YT No clã Glória Royale É isso mesmo Já estamos aqui Deixa eu ver Tem bastante coisa piscando também Porque eu não tinha entrado Nenhuma vez aqui nessa conta também Depois que lançou O O Fantasma Real Vamos abrir esse baúzinho De prata Bárbaros Esqueletos Normal, né Básico De lei Vamos ver aqui, ó Que essa conta eu não consigo nem jogar O desafio, cara Da nova carta lendária Porque Eu não tenho Ah, deixa eu pedir aqui alguma coisinha Peraí, peraí Deixa eu pedir Vou pedir Corredor Vou pedir corredor E É o seguinte, rapaziada E é o seguinte, rapaziada Vamos aqui ver o que que tem aqui atrás, mano Também tem ofertas Beleza Mas o preço não cai Mesmo que você seja mais baixo O seu nível Não cai Então isso não é muito agradável, mano Isso não é muito agradável Beleza Deixa eu ver aqui, tá Peraí, não, não Eu queria ver a quantidade de Ah, só 30, tá Beleza Cara, é o seguinte Então vamos lá Vamos abrir aqui nessa conta também O baú Super mágico, mano Porque, cara Já veio uma lendária na outra conta Será que nessa conta vem lendária? Tô precisando, viu Porque nessa conta, se não me engano Eu não tenho nenhuma lendária Eu tenho É, falta muita lendária pra mim Olha isso, mano Falta muita Eu também não tenho bruxa sombria Eu queria muito a bruxa sombria Na outra eu quis o mineiro Ganhei Vamos ver se eu ganho a bruxa sombria nessa carta Nessa conta, né Então vamos lá Partiu Abrir o baú super mágico Da conta Bruno Clash YT Vamos lá 1, 2, 3 e Foi Baú super mágico, mano Um dos baús super mágicos mais tops aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bola de fogo, beleza Quase indo pro nível 6 Isso é muito bom Clone Desbloqueamos o clone Desbloqueamos uma carta épica Beleza Beleza Carta épica Isso é bom pra poder ganhar Oh, nossa, mano Veneno 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 Isso é ótimo pra poder tentar garantir uma carta lendária no final, né, mano Vamos lá, mais uma carta aqui Torre inferno Beleza Não uso Vamos lá, mais uma carta Golem de Jello Que eu também não tô utilizando por enquanto nessa conta E agora é a hora, galera Vamos ver se temos aí uma carta lendária Pra essa conta também 1, 2, 3 e Foi Não veio Não veio, rapaziada Não veio uma carta lendária Eu pensei que viria, cara Vamos lá 1, 2, 3 e a última carta é Bruxa Bruxa indo para o nível Nível 3 aí Já passando pro nível 3 Mas não veio carta lendária Não tive sorte nessa conta Mas, cara, ó Veio algumas cartas épicas Veio bastante carta rara É Não demos chance Mas também é que o nível Aqui nessa conta Ó, ganhamos corredor aqui também, ó Aqui nessa conta eu tô no nível 7 Tô na arena Na arena 8 Então é mais difícil de vir, né Mas aqui já podia vir a bruxa sombria, ó Pelo amor de Deus, hein Podia ter vindo, hein Mas beleza Tá valendo Vamos lá Deixa eu ver aqui Nós desbloqueamos o clone E esse é o deck que eu tô utilizando agora Que a bruxinha aqui, ó Pode ir pra um nível mais alto É, vamos melhorar essas contas aqui Essas cartinhas aqui que eu uso A bruxa indo pro nível 3 Beleza Nossa, dá pra ir pro nível 4, mano Deixa eu ver O... Esse aqui eu preciso melhorar Não tem jeito Mega servo indo pro nível 5 Isso é muito bom também O tornado eu vou segurar Porque eu vou melhorar a bruxa Por enquanto Mais 4 mil E aí pra melhorar Ela pro nível 4, mano Nível de torneio, rapaziada Bruxa no nível de torneio Tudo por conta desse baú supermático Que eu abri, hein Muito top, mano Muito top E agora... Ah, esse aqui não vai dar Porque não tem mais grana, rapaziada Vai ficar pra uma próxima Com certeza Bom, galera É o seguinte Nós vamos jogar aí Aquele desafio do Fantasma Real Em live, rapaziada Então não esquece Hoje à noite Provavelmente tem live aqui no canal Se inscreve no canal Pra não perder essa live Deixa o seu like já agora, rapaziada E comenta no meu... No meu vídeo aqui embaixo, ó Comenta aqui embaixo Hashtag Carequinha Se você viu o vídeo até o final Beleza? Tamo junto, galera É nóis Um abraço Do Bruno Clash Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho